Gasolina cai menos que o esperado nas bombas do país. Na última quarta-feira, dia 15, a Petrobras reduziu o preço de venda da gasolina em suas refinarias e o preço médio do litro ficou 10 centavos mais barato. O corte poderia ter impacto de 7 centavos no preço das bombas, o que não aconteceu na maior parte do país. De acordo com o levantamento de preços da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina no país caiu apenas R$ 0,03 na semana passada, em comparação com os valores praticados na semana imediatamente anterior. Entre 5 e 11 de dezembro, o litro da gasolina custou, na média, nos postos do país, R$ 6,71. Na semana passada, encerrada no dia 18 de dezembro, o preço médio caiu para R$ 6,68. Já para o motorista que abastece com etanol, a queda foi maior, Apesar de ainda estar em patamar elevado, o preço médio do litro do etanol hidratado no país passou de R$ 5,21 na semana encerrada no dia 11 para R$ 5,13, na que terminou no dia 18 de dezembro. Já o preço médio do diesel ficou estável na casa de R$ 5,35 nestas duas últimas semanas. Da Rádio 2, Milena Abril.